Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um Prop Hunter, beleza? Mais um esconde-esconde aqui do Fortnite. Tá aí os jogos aqui, a gente vai caçar, pelo visto aqui. É o mapa do Stranger Things! Então, galera, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e compartilhe pra geral, beleza? Beleza! Já começou aqui, mano, aqui ó, vamos pular no buraco aqui do Stranger Things aqui, ó, e vamos tentar achar esses caras, mano. Eita, mano, ó. Aqui, ó, passou um correndo aqui dentro. Nossa! Acertei um, hein? Maluca brabo. Acertei um, hein? Acertei um na lata, hein? Ai, ficou ferido. O negócio destrói tudo, cara. É verdade. Passou por dentro do meu buraco, como é que tu passou por dentro? Stranger Things! Fica aí, gris, já, já. Vamos ver aqui dentro, que ele deve estar aqui, mano. Ah! Ixi, ixi, aqui perde minha vida. Ixi, aqui perde minha vida. Morri. Como? Olha, tiramos nos lugares errados. Agora começa assim? É, agora é assim. Esse mapa é assim. TJ, vamos fazer que a gente sofrer, mano, pra você. Tch, vai lá, vai lá. Volta o TJ, vai lá. Ai, tá pelando, tá pelando. Olha pra cima, olha pra cima, TJ. Vê se você vê alguma coisa estranha. Eu tô vendo aqui dentro do mato no chão, na verdade, tá ligado? Porque ficar em cima é mais difícil. Eita. TJ, se eu fosse teu pregava, atira aí. Ai, cara, mano, para de se mexer, viado. Só tem ele? Só. 20 segundos. Subir? Não, 26. 3, 2, 3, 2, 1, 0. Acabou, acabou, acabou. Já tinha acabado, hein? Não, eu acertei o primeiro tiro e não tinha dado 20, não. Já tinha acabado, hein? O primeiro tiro eu tinha achado já, viado. Já tinha acabado, hein? Tava 23, não, não tinha acabado. Já tinha acabado, hein? Não, o primeiro tiro não, viado. Tinha acabado sim, mano. E é só ladrão, rapaz. Vou procurar de novo. Agora tá eu e os jogos de novo. Não, não, não. Ah, não, não, não. Não, é porque a gente começou parecido no mesmo lugar. TJ, TJ, vamos ficar aqui, ó. Fica aqui, rapaziada. Vai, vai aqui, ó. Toma esse bagulho aqui. Bem nesse buraco, ó. Bate aí, TJ. Agora termina o ciclo ali, ó. Para, mano. Eita, pinga. Vamos, rapaziada. Cuidado, se esconde, TJ, rápido. É, moleque, não é jeito, o bagulho vai ficar, mano. Oxi. Entrei no buraco, entrou no buraco. Nossa, acertei cagado, viado. Eu acertei isso aí, correndo. O que é isso? Por isso que eu não estraei, que eu não perdi vida. Eu subi aí, eu subi aí, hein. Filha da panha. Subi aí. Não. Velho, TJ, você transformou quando você já tinha saído. É, pô, isso que eu não entendi. Tem duas portas aqui. Eles bem viram, TJ. Tô subiando pra dar uma chance. Aqui do lado de fora. Aí o Tédio começa a jogar bolinha. Tô com 90 de vida, meu filho. Ai, tô jogando a bolinha, hein. O Jardim se me lembrou. Para com isso aí, mano. Isso é o maior injusto. É, né? Jardim, eu não vou nem falar mais nada, porque tá muito na cara. Eu subiando isso. Eu não vou nem falar mais nada, velho. Assoviei, mano. Caraca, mano. Na moral. O que é assoviar, velho? O que é assoviar, velho? Se assoviar, vai ser, tipo, de mão beijada. É só escrever meu nome na testa, tá ligado? Ah, velho. Olha a árvore, olha a árvore. Olha a altura dela, olha a altura dela. Será, mano? O bagulho tá tudo bugado. Para de atirar no mesmo cara que eu, filhado da p***. Agora eu tô caçando de novo, hein. Vem cá, velho. Eu e os jogos, eu e os jogos, eu e os jogos. A dúvida é perfeita. Aí, ó. Foi, 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 foi. Nossa, ainda não virei nada. Eita, caramba, eu perdi o medo. Esse daqui vai ser difícil demais, velho. Vai ser difícil? Vai, por causa dos caras desse daqui. Opa. Foi aqui a campainha. Nossa. Cadê o assovio que eu não tô escutando? Não sei. Poxa, eu tô assoviando? Também. Agora sim, agora assovio. Tá aqui, ó. Ô, 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 ô. Não adianta correr, não, parceiro. Ai, velho. Ah, tá. Viu minha live. Viu minha live. Viu minha live. Eu vi você andando lá de longe. Oi, velho. Oi. Vê se eu não tô muito exposto, velho. Eu ando sobre as águas, mano. Legal. Olha aqui, olha isso. Cadê os assovio? Tá muito exposto. Tá igual eu até já ando ao último. Cadê os assovio? Eu só... Eu só não vou assoviar, mano. Mano, se eles acusinarem um pouco, eles conseguem matar. Sim. Meu Deus. É muito lerdo. O cara se transformou na tua frente, mano. É muito lerdo, velho. Você se transformou de novo. Então você não tá mais óbvio. Tá vendo vocês dois? Então você não tá mais óbvio. Não, não tá mais óbvio. Então subiu. Oba. TJ, um patinho, TJ. Olha o sério. Pô, mas eu tô de pato. Minha vida vai toda. Calma, calma. Olha, calma. Olha o sério pra direita. Minha mãe mandou escolher. Não, não, não. Isso aí não vai ser. Por que não? Ali pulamos. Passou a direita, TJ. Esquerda. Esquerda? Ô, dislexo. Aí, na frente. Atrás de você, melhor. Atrás? Reto. 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 O pato tava pulando. Não, não. Não, ele... Ah, mano. Ficou, vai. Falta quem? Jair. Aqui, aqui. Ganhou. Aí, 20 segundos, 20 segundos. Caralho, bicho do nada, miserável. Saiu correr numa planta do miserável. Vou ter que ser isso aí, agora. Agora eu vou me escolher. Ô, jovem. Gosto de seu nome. Tem muito de falar aí, entendeu? Vamos todo mundo, vamos todo mundo. Desse aqui, vamos todo mundo. Desse aqui, vamos todo mundo. Foi. Esconde, esconde do Tor Store, mano. Ah, não. Aí você tem que pegar. Olha, velho. Suvinha, suvinha. Ficou parado? Ficou parado? Suvinha. Deu um grito de sujeira? Só coisa já. Não. Pode recuperar, mano. Tchuna, no Fleischer. Veja, ele foi ali recuperar, meu escute. Não vale não, viu? Aqui fora, recupera. Não, não, não. Mas tem que perder vida mesmo. Você errada tem que perder vida. Não pode recuperar não? Não, tem que perder vida. Senão você vai ficar o dia inteiro aí. Ruela frouxa. Ah, velho. Pode, mano. Ah, não. Agora que mata. Ai, matei. Tá, tá. Achei o outro. Matei. Ai, meu Deus do céu. Tem a sujeira aqui toda bugada. Matei. Ele se matou? Não matei. Acabou? Falta o GR. Nossa, velho. Eu achei que tinha acabado. Burro. Era você e quem? Era você e quem? Que estava procurando? Eu e o Ribeiro. E eu achei que o Jerry estava junto. Então, o Jerry está vivo ainda. Então dá dica aí vocês aí, mano. Não dá dica. Tem que suviar só. Tem alguém de sujeira? Repetindo. Não. Mas, pô, você quer que a gente fale o que a gente é? Ninguém falou. Ninguém falou pra gente. Não é isso. Eu estou sozinho, né, mano? Ué, o que que tem? Eu estava sozinho também. Ninguém falou nada. Todo mundo dido. Tomando seu nariz. Não, eu, hein. Aí você quer tudo também, né? Corre, viado. Corre, viado. Se transforma no negócio, viado. Eita! O que é isso? Ai, eu achei que eu estava escondido. 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 As ideias do cara, mano. Você, você e eu. Vamos embora. Vamos dançar no pagode agora. Tô perdendo vida. É mó burro, né, mano? A gente não pode atirar nos próprios, velho. Burrice. Ah, aqui a munição é infalível. Eita, rapaz. É o Ribeiro doidão, né? Ribeiro doidão, né? É o Ribeiro e o Frangolino. Já começou? Já, oi. É real que eu ganho a sujeira? Não, não. Tem muita sujeira, né, velho? Suvi, suvi, suvi. Sempre que eu atiro naquilo ali, aquilo ali sempre está ali. Rapaz, está muito óbvio, tá ligado? Suvia, suvia, suvia. Que mané está muito... Ah, está ligado, né? Está muito óbvio, não. Tem tanta sujeira aqui. Está aqui, ó. Vamos ver agora? É uma sujeira, TJ. Está por aqui. É, deve ser. Já achei, TJ. Está aqui na cozinha. É um pão, é um pão. Um pãozinho? Ah, virou sujeira. Ah, virou sujeira, pô. Teste, é uma sujeira, TJ. Ele está andando lá na sala. É por aí. Eu só não sei o que é. É sujeira, não dá para matar, hein? Tem muita, né? É porque acerta o chão. Não, as lá de fora tem como acertar. Você se matou, Jair. Lógico, eu fui tentar matar. Você virou sujeira, seu bobão. É um patinho desse aí, ó. Pau, teu de pato. Suvia aí? Já era, já acabou. Olha lá, 10 segundos. É, deu tempo, deu tempo. Mas o Tédio foi eliminado. Mas o Ribeiro não assoviou. Eu não vou... Eu não vou assoviar. Você assoviu quando eu estava aqui, ó. Eu não vou assoviar quando estiver perto. Olha aqui. Eu estava na escada aqui. Vocês são pilantrinhas. Os pilantras mais pilantras que existem. Vambora, 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 vambora. Vai, vai, vai. Vambora, 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 vambora. Corre, 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 corre. Corre. O que é isso, Gabriel? Ele se arrumou da vida Oxe, eu não sei doido O cara morreu, pô O cara morreu, simplesmente morreu Que isso, Gabriel? Você quer que eu subiu? Se alguém te matar, você já sabe, né? 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 Já sabe Já sabe Já sabe como é que me engano me dá uma bala Me engano é supremacy ые onobeman é uz Galera, vou finalizar o vídeo por aqui Se gostou, já sabe, likezão, compartilhe Mano, chama um amigo aqui, beleza? Pra poder fortalecer aqui, mano Chama um amigo aí, mano Um amigo aí que ainda não conhece o canal E ajuda a gente, beleza? Tamo junto, é nóis e até a próxima Tchau